Essa música do livro de copyright do YouTube, essa música parece realmente que a mulher chegou assim para o marido e disse assim para o marido, marido vamos fazer um sexo erótico legal, mas eu quero uma fantasia qualquer, então você se veste aí de gladiador e fica dançando para mim, está me entendendo? Eu acho esse negócio tão cafona, agora fica imaginando um sujeito desajeitado, vestido de gladiador, dançando para seduzir a mulher gelada dele que precisa realmente que ele se fantasie para ela ter um pouco de tesão. Que negócio macafona, rapaz! Paul Binotti é um médico professor de neurocirurgia, ele compra tantos amplificadores meus que se ele não fosse um professor de neurocirurgia eu ia começar a desconfiar que ele é distribuidor para o Canadá de amplificadores DX, porque toda hora que ele vem para o Brasil ele quer comprar um monte de amplificadores, ele já deve ter uma coleção de amplificador que deve ter amplificador até no banheiro lá na casa dele, está me entendendo? mas é, senhora Balbinotti, essas músicas aí, esses negócios... Muito prega, meu Deus do céu! Batei um balancinho legal! Olha, o que acontece é o seguinte... Essas músicas do YouTube, elas não tem problema de direitos autorais, em compensação, elas são muito ruizinhas de som, de qualidade de som, então eu quero mostrar som, eu quero mostrar, por exemplo, aproximar o celular do outro fã de Twitter... mas o som dela é um negócio meio desconcentrado... Aí você vai para um negócio melhor... Aí dança, você dança... Porque você incide em direitos autorais, você leva uma chamada, uma apertada de saco... Entendeu? O YouTube vem com aquela mãozinha dele assim, assim, pega no seu ovo e aperta... Está me entendendo? Diz que não pode, desativa a monitoração do seu vídeo... Entendeu? Não pode, aí quando você precisa de qualidade, você incide em direitos autorais... Aí é bronca, né? Bom, senhora Balbinotti... Ficou pensando, senhora Balbinotti... Desse amplificador aqui... Esse é o que vai ficar no banheiro... Com esse aqui... Mas gato é um bichinho escandaloso, viu? A gente, quando era eu, quando era jovem... A gente chamava as menininhas de gatinha... Pô, gente, agora que eu estou percebendo, assim, caindo a minha ficha... Isso não era elogio, não, você sabia? Poxa, uma mulher de gatinha, esse bicho escandaloso que fica gritando desse jeito... Isso não é legal... Claro que é esse Gugu, viu? Um palhaço lá, um sujeito colocou um... Pegou um 7.700, sei lá... Pegou um aparelho bom... Por preguiça de consertar uma frase de potência... O descornificado... Do prostituto... Meteu uma cópia que fez... Muito mal feita, muito cagada... Do Classique... Parece o Classique... Lá no amplificador... Um negócio todo troncho... Num amplificador que não podia ter... O Classique não podia funcionar ali... Porque a tensão é muito alta... Para o Classique... Não podia ser colocado ali... Provavelmente deve ter queimado... O Classique... Quer dizer, o animal que fez isso queimou o meu Classique... Aí o descabelado do Grão... Certamente se referindo... A cagada que o cara fez... Que ao invés de consertar o Sansui... Botou um aplicador Classique... Lá dentro... É... Publicou lá um vídeo... Diz assim... Cagaram com o Sansui... Porra, bicho... Mas cagaram com o Sansui... E a cagada... O Tolete... O Cocô... Foi o meu Classique... Enfiado lá dentro... Eu fiquei muito... Puto... Da vida... Cara... E a... O meu Classique lá... Estava dando... Melhor do que o original... Tá legal... E o Grôniguin... Cagaram com isso aí... Eu fiquei tão... Pau da vida... Quase que entrei pela tela... Para pegar o Grônig... Entendeu... Dar uns tapas na orelha dele... Diz Grôniguin... Eu não sou burro não... Eu sou... Eu sou velho e gordo... E você se referia... Ao fato... Que o cara... Em vez de fazer um serviço direito... Que era consertar... A placa do... Do Sansui lá... Acho que era Sansui... Que o cara... Enfiou lá... Uma outra placa... Qualquer... Quer dizer... Na verdade... Engabelou... O cliente... Empurrou... Placas... Outras dentro do amplificador... Fez a sacanagem... E é isso... Que você estava... Se refiando com... O tempo que você usou... Se não foi... Cagaram... Foi algo semelhante... Algo semelhante... Mas como envolveu... O meu amplificador... Fiquei muito fruto... Muito fruto da vida... Viu... Show... Larga do meu ovo aqui... Que você não tem nada... Para fazer aqui nesse canal não... Você já aprendeu eletrônica... Vai lá fazer vídeo... Que é muito mais útil... Para mim... Para assistir os seus vídeos... Do que você ficar... Ficar dizendo aí... Que o pad de silicone... É melhor... Qual é? Coisado... Ele tem uma chamada... Lá para o vídeo dele... Tipo... Casa do telecoteco... Do piso... Teto... O endereço... Certo... Para o seu... Lesco... Balbinote 1... Já está aqui... Já está ok... É... Tem que só limpar... Para despachar... Balbinote 2... Eu primeiro boto na fonte de baixa tensão... Porque essa fonte de baixa tensão... Ela tem proteção aqui... Sob corrente... Está vendo? Ela aqui... Segundo o ajuste que o der... Ela pode... Limitar a tensão... Uma corrente... Então... Eu uso essa limitação... Na hora que eu ligo... Porque pode ter algum erro na placa... Um soldo escorrido... Um curto... Então eu evito aqui... Isso mesmo... A corrente tem que ser bem baixa... Mínima... Porque ele está frio... Ainda não estabilizou... E eu estou com 33 volts... Esse amplificador funciona com 56... E meu amplificador é bootstrap... Ou seja... A tensão de alimentação... Faz variar um pouco a corrente também... Então... Para a condição de 33 volts... A corrente tem que ser quase zero mesmo... Porque você... Quando botar os 56... O buraco vai ser mais embaixo... Aqui... Quando eu der um pau na máquina... Aquela corrente sobe... Sobe... Até que o sensor... Comece a atuar... E o sensor começa a atuar... Quando o dissipador fica quente... O dissipador fica quente... Depois de uma porrada de tempo... Que vocês já não perceberam... Não é? Porque ele tem retardo... Ele tem atraso... Ele é grosso... Esse aqui é o engano a trouxa... Eu vou comprar um bem grosso... Está precisando de ser pitoca... Que tem que ser grossa... É o bicho... Que coisa... O dissipador precisa ter a área... Pode ser que as lâmina sejam fininhas... Do tamanho assim... De um papel... Mas se tiver mais lâmina... Melhor do que essa... Pilombeta grossa... Isso não é que toca não... Isso é dissipador... Olhado nas tensões... Offset... As tensões correntes... Em cada um dos trânsitos... Eu dou umas medidas assim... Nas tensões... Base emissora... Dou uma geralzinha... Para depois começar um teste... Dinâmico... Ou seja... Dinâmico... Com sinais de gerador... E inspeção... E osciloscópio... Eu tenho osciloscópio... Mas acho que aquele osciloscópio... Eu vou sacanear... É que deve ser igual... O osciloscópio do André... Aquele osciloscópio... Eu acho que é só enfeite... Raramente o André usa... Acho que o Groninger... Também não usa não... Só liga aqui... Aqui é osciloscópios... Para tirar uma onda... Sacaneando... Eu sei que ele sabe usar... Pô... Não tem realmente necessidade... De usar osciloscópios... Toda hora não... É... Mas o do André... O dela... A maior enfeitadora... Aquele... O osciloscópio dele... A maior enfeitadora... É... E cada conversa... Participadores... Vejam os osciloscópios... Ainda não coloquei nessas aqui não... Para um teste assim... Trinta e poucos volts... Não... Não tenho que ficar... Tão preocupado não... É... Polite 100... Red trinta volts... Escalade 30 volts... No meu... Volpi Note 2... R... As vezes de... Esse aqueola escova que fica esfregando tá... A bateria... Fqui com cercaий... Esse ruído... Eu não gosto de esse ruído não... Mônica É, Bobinotti, chama o pessoal aí lá do Canadá Pra ouvir o melhor amplificador do Canadá E você diz pra ele, só pra sacanear O melhor amplificador do Canadá é feito no Brasil, na minha terra 0,00 0,00 0,00 7 7 milésimos De 1% Isso é pra humilhar, é pra humilhar os caras É pra humilhar a concorrência, bicho, francamente Então pode ser claro Vamos pra 0,40 0,04 0,03 E alguns distorcem mais Agora a faixa do Raim é de 0,08 pra baixo E olha aqui, esse aqui, ó Tá ceifando já aqui? Tá Tá ceifando aqui, ó Eu sou idiota, tá medindo errado Olha lá, quando chega o ceifamento, o ponteiro voa, né? Então abaixo do ceifamento, 0,03 menos 0,10 0,02 0,02 Tem 20 milésimos 20 sobre mil De 1% Mas é muito humilhante Coitado da concorrência, os caras vão se suicidar, viu? É, coitados O que me encomendaram, já chegam a sete pessoas Aqui eu tenho quatro É, eu mandei alguns esperarem, porque realmente eu não tenho condições de Me dar conta, quando faz ofertas Mas ele gosta de dar uma boquinha, que é um negócio, né? Quando vai a oferta, o pessoal corre pra comprar É, tá certo, né? Tá errado, não Fazendo o primeiro balbinote Porque Balbinote Foi o primeiro que comprou, dos primeiros a pagar E ele Cliente muito antigo O balbinote já comprou, acho que uns oito amplificadores Ele tem um amplificador até, acho que tem um amplificador instalado assim Em cima do rolo de papel higiênico Eu espero que ele não esteja fazendo alguma associação Do meu amplificador com merda Porque tem, acho que até na cozinha, no banheiro tem É E ele É do Canadá, passa aqui no Brasil rapidamente Pra resolver umas broncas aqui E volta pro Canadá Então ele tem Um prazo Ele fica aqui no Brasil só há algum tempo, né? Então ele tem que atender o rápido Porque senão ele Chega no Brasil E Precisa embarcar de volta lá pra Canadá E não pode E não tem E não leva a unidade dele Outros pagaram Mas tá em compensação Em EDOC E vai aparecer lá pra terça-feira Entendeu? Tem gente do Banco Itaú Aquele é o Banco Tartaruga Maldito Às vezes é o Banco do Brasil Outra desgraça Leva um monte de tempo O pessoal gosta que se enroche De fazer depósito na sexta-feira São chatos Aí não acontece nada Na sexta-feira O pessoal do Banco vai dormir Não acontece nada No sábado, no domingo Isso é tudo eletrônico, né? Mas no Brasil Tem um palhaço lá Que Tem que dar um carinho A prova Negócio que devia transferir tudo Automaticamente Pra tua conta Não Mas aqui no Brasil não Tem um cara Que tem que dizer assim Tá certo Concorda E passa o carinho Merda O pessoal mais abastado Às vezes tem assim Um Macintosh em casa Depois compara o DX Baratinho Com o Macintosh Os caras fazem uma comparação Mas não falam nada pra mim não A mesma coisa Os caras das válvulas Que tem válvula Que eu gasto uma fotônoma Porque eu dou o válvulado Aí compra o DX Quando liga lá Gosta pra caramba do DX Aí os caras não falam nada Porque eles ficam meio envergonhados Eles ficam pensando Pô, eu paguei aqui Não sei quantos milhares de reais Pra esse válvula Esse DX aí De cento e poucos reais aí Duzentos e poucos reais aí Deu pau nele Por isso que ela fica quieta Bobinote 3 Eu tô errando pouco Graças a Deus Tá certo aqui Graças a Deus Bobinote precisa embarcar logo Rapaz O cara Ele vai viajar pro Canadá Levar essas coisas Eu tenho que garantir De remeter isso aí É o mais cedo possível Vai ser lá pra quinta-feira Mas vai dar tempo de sobra Pra ele Vai sim Vai dar tempo É, vai dar certo É isso A distorção dele Aqui 1.1 0,0055 0,0055 5 partes por milhar De 1% 5 Sob mil 5 milésimos De 1% Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aguenta sacanagem de potência Aguenta Eita Toma de porrada Sacanear Vou botar 3 ohms e meio Pra sacanear mais ainda Olha como é que a corrente sobe Em 3 ohms e meio Olha aqui Olha lá 7 ohms e meio 3 ohms e meio Pois é Tá bom né Bobinotti E tá bom Tá bom Bobinotti E vai que vai Bobinotti vai lá Pro Canadá A gente tá aqui no inverno Lá tá no verão Lá ele deve tá com a temperatura Tórrida De menos 5 graus centígrados Calor imenso Ele tinha esmagando Grandes marcas Os amigos devem ir pra casa dele Eu vi E ele deve esmagar Marantz, Macintosh Um monte de aparelhos Pô você devia Trocar com os caras Ele disse assim Pô me dá pra Troca comigo Pelo Macintosh Troca Traz o Macintosh Pra mim Que eu te dou Mais placas novas Faz rolo comigo No Macintosh Traz o Macintosh Pra cá Quando se vier Pro Brasil Que aí eu vou usar O Macintosh Pra tirar onda Pra botar os dois Pra tocar junto Tô aqui mostrar quem é o melhor Eu vou fazer uma farra tão grande Ai E tá bom E tá bom Eu recebo Eu recebo Eu recebo Tem música do meu pai Que é Ninguém É de ninguém Na vida Tudo passa Ninguém É de ninguém Até quem nos abraça Meu pai Fez essa música Brigou lá com a mamãe É Melhor ficar todo mundo Vocês não acreditam não Né Só vão descobrir isso Depois que eu morrer O pessoal fazer busto De cobre Pra mim Entendeu Tocar Música marcial Entendeu Ou até receber o prêmio Nobel Nobel Você tá me entendendo Mas enquanto eu tô vivo É assim Fico vendendo um musicador baratinho Vocês ficam achando Que é tudo um musicador merda Né Pois é assim Que as coisas funcionam As pessoas pensam assim Sabe Quando a coisa é barata As pessoas acham que é merda Ah Que coisa Eles O direito autorais Pega até música minha E me proíbe de usar a música minha Eu que recebo o dinheiro Eu meus irmãos Ninguém é de ninguém Na vida tudo passa Ninguém é de ninguém Até quem os abraça Pois é Essa música é eu que recebo Direitos autorais Essa é do meu papai Meu falecido papai Que deixou de herança Para os filhos Eu recebo dinheiro Disso aí Há muito tempo Composição de Humberto Silva Tozo Gomes E Luiz Merculhão Meu papai Meu papai Vocês pensam que eu sou de chocadeira Filho de chocadeira Só porque eu sou velho É Eu tive papai também Papai Papai Bem capazes São bem capazes De cobrar direitos autorais Me proibir Tirar a monitoração Monitoração do YouTube Me dá esporro Essa música é mó depressão Cara Quando meu papai fez essa música Falou pra mim Olha que o filho Essa música eu fiz Eu disse assim Ih pai Eu era adolescente Não é aborrecente Que coisa de mau gosto Que ninguém é de ninguém Que horror pai Que horror pai Eu disse assim É uma realidade Meu filho O tempo vai te ensinar Isso É verdade Triste Mas é verdade Que tinha um grande amor Talvez alguém pensou No amor que eu sonhei E que perdi também E assim Fique na vida Ninguém é de ninguém Ninguém é de ninguém, né? Na vida tudo passa Até quem nos abraça Dois Doze Doze Quatorze Dezesseis Menos dez Zero Ponto Zero Zero Seis Seis Milésimos De um Por cento É Som totalmente limpo, né gente? É o mais puro High-end Internacional Mundial Sideral Trans Global Infinitesimal Infinito Pois é Balbinote Comprível Comprível Prometido Logo está chegando Na casa do seu irmão Viu No Rio Grande do Sul Viu? Logo vai estar chegando Os seus amplificadores Semana que vem Eu despacho O senhor Balbinote Pois é Senhor Balbinote De Porto Alegre Vai ter uma surpresa Viu Sua mamãe Vai melhorar Sabia? Pois é Pode esperar Viu Veni Viu Viu Ofc iti Iti No Rio Grande do Sul Obrigado.